Bom pessoal, agora é 5 da manhã e a gente vai começar a colocar as coisas no carro pra sair ontem à noite eu botei gasolina, então é só botar tudo no carro e meter o pé e também a gente vai arrumar as coisas aqui no cooler porque a gente vai colocar gelo aqui e bebidas e coisas pra comer porque a intenção é a gente gastar bem pouco na estrada com comida a gente vai tentar comer o máximo as coisas que a gente tá levando ou então parar no almas pra recomprar o que acabar mas isso aí a gente vai mostrando pra vocês durante o caminho mas agora é isso, falta pouca coisa pra gente sair o plano era sair 5, mas a gente acordou um pouquinho atrasado e agora eu vou começar a colocar tudo no carro o pessoal ainda tá escuro vou pegar o carro que tá lá embaixo e estacionar na frente de casa pra gente poder guardar tudo dentro do carro o meu carro é bem pequeno, igual eu mostrei pra vocês então eu acho que mesmo que a gente mandou muita coisa algumas coisas vão ficar apertadas mas eu acho que vai caber tudo mas gente, tô muito animado pra sair daqui logo já já a gente chega em Nova York, então Nova York é perto daqui a gente vai demorar tipo assim, 3 horas pra chegar em Nova York tamanho da mala da Mari quase do tamanho do carro vai encher o porta-mala já já é pequenininho brincadeira, mas dessa vez tem roupa minha e dela mas geralmente só tem roupa dela e ela usa essa mala enorme é gente, ter carro pequeno é esse aqui ó com a mala já encheu quase tudo eu vou começar a arrumar o cooler agora só que a gente não vai precisar comprar gelo hoje porque eu comprei águas e eu congelei então isso aqui vai ser o nosso gelo por hoje eu congelei bastante então só amanhã que a gente vai precisar comprar gelo e isso aqui vai manter nossas coisas tudo boa pelo dia de hoje encheu quase tudo, só de água, refrigerante e energético as energéticas pra Mari que eu não tomo pra minhas cocas e água pra gente isso aqui são as águas congeladas que vai deixar tudo geladinho o dia inteiro e agora a gente vai pôr alguns frios, tipo queijo essas coisinhas pra gente fazer sanduíche pra gente no caminho mano, se caber tudo nesse carro vai ser um milagre quanto mais eu mexo, mais coisas eu acho eu acabei de achar esse guarda-sol aqui que a gente tava esquecendo tem meu skate, tem o skate da Mari é ruim que não é só uma viagem, então a gente tem que levar tudo mesmo então não é só as coisas pra viagem mas eu acho que vai caber sim eu mandei muita coisa por caixa, então eu já esperava que isso aqui ia caber mas ainda assim ainda ficou coisas que eu não tava lembrando que agora eu tenho que colocar no carro eu não consegui mandar ele pelo correio porque é perigoso ele meio que vai atrapalhar um pouco a gente porque ainda tem muita coisa pra colocar tem o cooler também que vai aqui atrás então vou ter que arrumar espaço aí gente, já amanheceu tudo já gente, e assim que ficou o carro totalmente abarrotado os skates, tudo jogado aqui no banco de trás jogado não né, arrumado assim a melhor forma possível o cooler do outro lado aqui atrás ficou aqui atrás também a gente encheu tudo que podia ainda ficou coisa pra cima um pouco aqui é o cooler ainda tá indo coisa no pé da Mari ali na frente bom, mas é isso, acho que estamos prontos pra começar a nossa viagem e o banheirinho vou sentir saudade disso aqui foi muito bom morar nessa casa dois anos morando aqui tipo, era meu cantinho já, sabe? a gente se acostuma com onde a gente tá mas é isso espero que vocês tenham gostado eu tenho mostrado um pouco eu arrumando as coisas eu tentei mostrar o máximo que eu pude mas acabei que eu não gravei tanta coisa assim eu mostrei mais a reta final assim da arrumação mas assista os próximos vídeos que vai vir muita coisa legal gente, a primeira motorista da viagem vai ser a Mari não vai ser eu sim e eu vou fazer uma coisa aqui eu vou zerar aqui as coisas do painel pra vocês saberem quantas milhas a gente vai andar no total eu vou zerar a milha vou zerar o tempo também pra ver quanto tempo de viagem a gente vai ficar dirigindo mas é isso, chegou a nossa hora de sair de Boston e a gente tá indo a gente tá muito feliz com a nossa mudança, viagem eu não sei o que eu vou é uma viagem mudança é uma viagem mudança é uma road trip moving tô tentando pensar que é uma viagem primeiro pra não ficar triste e depois a gente pensa que é mudança é e agora eu vou botar a nossa trip no GPS nossa primeira parada é Nova York eu acho que a gente vai precisar parar só uma vez pra completar o tanque mas não porque a gasolina não vai dar porque essa gasolina dá pra chegar em Nova York um tanque porque é só 200 milhas e esse carro faz 300 com tanque mas porque quando a gente sair de Nova York a gente não precisar parar em nenhum posto exatamente bom gente, estamos saindo colocando um GPS são 3 horas e 46 minutos até Nova York 232 milhas e agora é só pegar a estrada bom, esse é o início da nossa viagem e também a nossa despedida de Boston a gente volta aqui agora só pra visitar nossa casa agora vai ser na Flórida e esse vídeo vai ficando por aqui o resto da viagem vai sair no próximo vídeo mas é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui até o próximo vídeo e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma